Vida Bela mostra superação com um time que pratica o GoBall. Trata-se de um jogo especial para aquelas pessoas que não enxergam, mas se superam a cada dia. GoBall, um jogo especialmente para quem tem deficiência visual. Tanto eles atacam como eles defendem, eles se localizam através do tato, você pode ver que tem umas linhas no chão e em cima dessas linhas tem um adesivo que eles se localizam através delas. Neste jogo, todos devem usar uma venda para não ter nenhuma percepção de luz e igualar as condições de cada um. Além disso, o silêncio aqui é fundamental. Toda reação depende de ouvir a bola. É bacana porque eles criam um grupo de amizade entre eles. Mesma coisa que um deficiente, que eu quero dizer, que um normal, um pessoal normal faz, eles fazem também. Aqui, cada um tem sua história, mas em todas elas, a força de vontade e superação ganham destaque. Um verdadeiro aprendizado sobre viver e não desanimar com uma dose de prazer através do esporte. Bom, o meu foi um problema de descolamento de retina. Eu perdi a minha visão com 42 anos, começou o problema no olho esquerdo. Eu perdi o olho esquerdo e quatro anos depois eu perdi o olho direito. Quando você perde a visão, no começo é muito difícil, porque você perde todas as referências. Então você precisa de novo aprender, né? Então é uma nova vida. Eu tenho retinose pigmentar, são pigmentos que vão comer na retina. A minha visão hoje é lateral. Eu tenho 5% de visão lateral. Frental é vulto. Eu comecei a enxergar a lousa e a gente, minha mãe, a gente foi atrás e nunca tinha um lado concreto do que era. Acho que uns 3, 4 anos teve um lado que é distrofia macular distrange. E já perdi 35% de cada olho e 40%. Por enquanto é estabilizado, porque o meu médico disse que é uma doença genética, se manifesta na adolescência, mais em mulher do que em homem. E aqui no Brasil não tem tratamento. Então eles estudam no meu caso para trazer o HC em Ribeirão para ver se tem como fazer tratamento. Em questão de um ano atrás, em abril do ano passado, eu tive um problema que é uma doença de imunidade muito alta. É uma doença autoimune. Então ela atingiu meus nervos óticos. Por isso que meus olhos não são brancos, que nem a maioria dos cegos. Porém eu perdi a visão total do meu olho esquerdo. Em novembro, normalmente eu perdi 80% da visão do meu olho direito. A independência para se locomover é a pior parte. Porque do resto, se você conhece bem um lugar, que nem sua casa, lugares que você vai constantemente, você grava tudo. Você perde a visão, mas o tato, a audição, a sua mente melhora muito. É difícil, mas é aquela coisa. Eu sempre tive em mente que se eu me desesperar, se eu ficar me lamentando com isso, eu não vou conseguir me adaptar e não vou conseguir conviver comigo mesmo. Eu já nasci sem a visão. O meu caso foi má formação na retina. Eu tenho 29 anos, eu fiz faculdade de pedagogia, participo do instituto desde 5 anos de idade. E lá eu faço de tudo um pouco, informática, judô, agora eu comecei o golball. E isso é muito bom para mim. E o esporte traz isso para a gente, né? Nos dá novas referências, então, e nos dá também um novo horizonte, uma maneira diferente da gente ver a vida e de conseguir, né? Saber que tem jeito. Ajuda demais por causa que você vê outras pessoas que estão se superando, né? Mesmo que faz mais tempo que eu, mas você usa ela com os exemplos. E também o esporte ajuda você a melhorar seu tato, sua audição. Isso ajuda para a vida, né? Cada dia é um aprendendo com o outro, desenvolvendo cada vez mais. É possível fazer tudo, basta a pessoa querer. Que a pessoa consegue. A gente tem uma alimentação, mas tudo a gente consegue fazer. Hoje eu jogo, eu vou no instituto. Eu tenho uma vida normal hoje. E é contagiante. Você vê eles jogando, você fala assim, nossa, como eles conseguem fazer isso? Se eu tiver no lugar deles, eu acho que eu não conseguiria. Você pode ver que são todos felizes. Você não vê eles tristes. Sempre está, tipo assim, tentando te reerguer, te levar ao alto astral. São, 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 como é que eu vou te explicar? É outra, a gente reclama dos problemas que a gente tem, mas a gente não vê o outro, né? Eles não, eles nunca vão reclamar de problema nenhum. Sempre estão bem. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida de Televisão.